Eu sei que errei, mas eu não quis te magoar Me aceita de vez pra você Se tudo que eu vejo me faz te lembrar No momento vou mudar, não quero te perder pra ninguém A vida sem você não faz sentido E fica mais difícil respirar Viver ao lado seu virou meu vício Não vou me descuidar Vou mostrar a você o quanto sou capaz De te fazer feliz E se preciso falar com coragem e amor pra te surpreender Nem todo o odor resala de uma flor Não se compara ao seu Deixar de lado a dor e sentir meu calor Eu quero te aquecer Não vivo sem você Não vivo sem você Eu sei que errei, mas eu não quis te magoar Me aceita de vez pra você Se tudo que eu vejo me faz te lembrar Prometo vou mudar Prometo vou mudar Não vou me descuidar Não vou me descuidar Vou mostrar a você o quanto sou capaz De te fazer feliz E se preciso falar com coragem e sentir meu calor Eu quero te aquecer Não vivo sem você Eu sei que errei, mas eu não quis te magoar Não se compara ao seu Deixa de lado a dor E sente o meu calor Eu quero te aquecer Não vivo sem você Eu sei que errei Mas eu não quis te magoar Eu sei que errei